Deixa eu colocar uma figura peculiar aqui que eu conheço, que é o Rod Freddini, que tem uma Interceptor. Vamos lá. Salve, salve, tio Chico. Salve, salve, pessoal do chat. E aí, meu querido? Rod Freddini, São Paulo na área. E aí, Rod? Bom, parabéns, tio Chico. Parabéns, Rick. Obrigado. Pelos trabalhos feitos em prol do motociclismo nacional, né, em relação ao Haya Enfield. Parabéns, Royal Enfield, pela mão na consciência colocada. Muito graças a esses caras. Valeu, tio Chico. Tô com a moto que você indicou até hoje. 16 mil km rodado. Fiquei um tempo fora por questões financeiras. Tava sem internet fixa em casa. E como eu trabalho com aplicativo, não podia estar gastando, mas é isso. Só passei aqui pra dar uma boa noite. E parabéns a você, ao Rick e ao Ryan Enfield. O motociclismo nacional agradece. É isso aí, Rod. E o Rod é um cara que adora a moto dele. Ele tem o Interceptor. Eu sei o que ele passou com a moto, porque eu adoro a minha Interceptor. É uma moto apaixonante. Se você quer uma moto pra você voltar no tempo e se apaixonar do jeito que a moto era antigamente, é a Interceptor, cara. Que tesão de moto, cara. Que moto gostosa. Ela não é perfeita, mas é uma moto maravilhosa. Delícia. O banco é de lascar o fufu, literalmente. Mas é uma maravilha de moto. E ele tem uma, o Rod, ele tem uma Interceptor. E é isso que você falou. Parabéns a todos os envolvidos, né? Menos os pilantras que ficaram desde o início enganando as pessoas. Esses caras aí não tem que ter parabéns, não. Mas a Royal merece parabéns. E como eu disse, a gente tem que olhar pra frente agora. Vamos olhar pra frente. Ah, mas a Royal ficou três anos aí enrolando. Tá. E daí? E agora? Resolveu. Vai ficar olhando, chorando, o leite derramado? Vai adiantar alguma coisa? Eu acho que pra quem comprou uma moto e vendeu na chateação, eu acho que fica a mágoa. E aí a Royal, ela tem que reconquistar essas pessoas. E também o nosso trabalho de produtor de conteúdo é pra mostrar a essas pessoas de que houve uma resolução, que resolveu e que essas pessoas voltem a confiar na marca, né? Agora, você que nunca teve Royal, nunca teve um problema direto com a Royal, vai ficar dizendo que a marca não presta porque teve problemas lá atrás? Cara, olha pra frente, fi. As pessoas que tiveram problemas e que perderam dinheiro e que venderam suas motos, devido a esses problemas, a gente até entende a mágoa, o rancor, a falta de confiança. Porque isso realmente marca. Mas a pessoa que nunca teve e fica falando que a moto é uma porcaria, que a marca é uma porcaria, que a marca não é confiável, é porque é um trouxa mesmo, é um tolo. Olha pra frente, tá aí, ó. Marcas binárias aí nunca fizeram um recall decente de um problema crônico. A exemplo da XRE. Não tô falando desses recalls aí que tem aí, não. Eles descontinuaram essa B300, essa C-bomba, exatamente por esse problema. E até hoje eles não fizeram recall. Pode ser recall branco, pode ser recall azul, roxo, amarelo, não importa. Mas tá aí, ó. Todos os proprietários receberam e-mail. Todos. Hoje, eu recebi o meu. Tá? Todos receberam. E se você não recebeu, vai receber, vai na concessionária, pode ter certeza. Tio Chico, e as novas motos? Obviamente, todas as novas motos virão já com esse remapeamento. E as motos antigas? Também. Vou repetir. E a Meteor? Vai ter desbloqueio Release on Fire from Hell, tá? Acima de 120 km por hora pra você fazer Drag Race com Hayabusa. Se você tiver... Proprietários de Meteor 350, câmbio. Proprietários de Meteor 350. A partir do dia 20 de dezembro de 2021, vocês terão o remapeamento Release from Hell. Release the Devil from Hell. Pau em Hornet e Pau em Hayabusa, entendeu? Tá liberado Drag Race com Hayabusa, Hornetão. E você vai poder liberar caminho mais rápido pro inferno mais rápido, entendeu? Acima de 120 km por hora, batendo aí 140, from Hell. E você vai poder liberar caminho mais rápido pro inferno. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho